A Playstation nos convidou pra testar o novo LEGO Horizon É uma franquia super importante, porque LEGO eles são super criteriosos com o jogo deles E Horizon é uma franquia de muito valor pra Playstation, né? Então rolou essa experiência, muito legal no escritório da Playstation E se a Giovana foi comigo, a gente foi jogar juntos no co-op, né? Que é uma característica muito forte dos jogos LEGO Então hoje a gente vai bater um papo, não é um review nem nada, a gente jogou uma horinha só, né? Então é mais as nossas impressões E eu acho que vai ser legal ter você, que a Giovana joga, tá? Ela joga games, mas ela... Eu sou casual, vamos falar a verdade Ela é casual, ela joga de final de semana, brinca com um negocinho aqui, outro ali Mas ela joga, né? Não é um negócio que você não tem experiência nenhuma Tanto que a gente vai ter um desafio nesse vídeo Temos personagens rolando Nossa, eu vou ficar preocupada Temos personagens rolando na tela, né? Então essa é a gameplay que vocês estão vendo São gameplays que a gente capturou lá na Playstation E vocês vão ter que descobrir quem tava com qual personagem na gameplay Então eu vou dar a dica Um de nós jogou de Aloy E a outra pessoa jogou de Companion Porque o Companion mudou dependendo da cena da gameplay Vou tentar não dar dicas, então Não dê dicas Tá bom Tá? Enfim Então, enfim, é isso A gente vai trocar uma ideia Eu vou mais puxar o assunto da Giovana Porque aí eu faço o review mais técnico Essa parte mais chata Depois que eu jogo o jogo inteiro, né? Não tem como eu fazer isso agora Tem como eu dar minhas primeiras impressões Mas eu quero saber de você O que você achou do jogo? Assim, visual Vamos falar de visual primeiro Graphics Lindo, assim Bonito, né? Acho que é um dos jogos mais lindos que eu vi recentemente Muito colorido Do jeito que eu gosto É... Eu adoro como... Ah, não é só pra falar de bonito, né? Que eu já comecei a falar da história que eu gosto Eu gosto da jogabilidade Me pegou demais, assim É, o visual E eu acho que o negócio que impressionou no visual É aqueles momentos que eles tinham os diálogos E aí parece que é uma peça de Lego real Um bonequinho de Lego real É muito doido, né? Tipo, o jeito que o reflexo funciona De novo, vai estar rolando umas cenas aí Mas dá uma olhadinha, tipo, nos braços, né? Parece que tem textura, assim Isso é muito doido Sim, até a movimentação, né? Do jeito que pula, assim Parece como se você levasse o Lego pro mundo real Eu tinha a impressão A gente jogou outros Legos A gente jogou o Lego Piratas do Caribe juntos Eu joguei o Lego Senhor dos Anéis O Lego Senhor dos Anéis e o Star Wars Eles já eram um negócio mais visual, assim Mas eu sempre tive a impressão, tipo, que Não eram um bonequinho Eles eram mais fluidos, né? Tipo, o Lego Batman Eu não sei se jogou o Batman comigo Mas parecia que era um negócio mais fluido Esses eles são mais quadradões, assim Eu adoro essa sensação Eu acho muito legal É maravilhoso, é maravilhoso É muito bonito mesmo Visualmente é muito legal A gente jogou num Playstation 5 base, né? Eu nem lembro se era Slim ou base Eu acho que ele era base E ele tava numa TV 4K, né? Então eles prepararam todo um ambiente Que a gente não pode mostrar muito Porque é um escritório Então tem que preservar as pessoas, né? Mas obrigado, Playstation Muito obrigado, Playstation Pelo convite Foi muito legal E a Carolina de Léia é muito boa Recebe uma Carolininha E um café Delicioso Enfim, tá Você queria falar de história, então Porque o que chama atenção na história A narrativa do jogo, então? Eu amo a maneira como fica mais leve Na hora que eles vão contando a história Então, principalmente pra mim Que tem o tempo de atenção Um pouco menor Tenho um pouco mais de dificuldade Eu não sou gamer desde pequena E tals Eu acho que é mais fácil Pra eu absorver a história E fica de um jeito muito gostoso Porque tem piadinha, né? No estilo Lego As partes que seriam mais tristes Não ficam tão tristes As mais pesadas A mesma coisa Então, eu gostei muito disso O jogo, ele é todo dublado Em português do Brasil, né? A Playstation sempre traz E muito bem dublado É muito legal Muito bem localizado Muito bem localizado É assustador Mas é aquele padrão de qualidade Que a Playstation normalmente tem Com os jogos dela, né? E aí, você falou de jogabilidade também E aí, vamos lá Acho que essa parte é importante Porque o gamer O cara que joga muito ali Ele é aquele básico de Lego, né? Então, você vai andando Combatendo, tal O teu negócio é a distância A princípio Grande parte do combate Era a distância, né? E a gente tinha que ficar usando O arco e flecha Ou a lança E era sempre a distância Então, você tinha que apertar o botão Segurar Brotava uma mira E você atirava em alguma coisa Isso demanda Um certo tipo de habilidade, né? E aí, a pergunta é Você acha que foi fluido? Porque jogou por uma hora Eu acho que você mandou bem Eu falei aqui Que eu acho que você mandou bem De maneira geral Mas como é que é pra... Então, é isso É pra falar a verdade aqui, né? Pode falar a verdade, pô Então tá É assim Eu tive uma sensação muito boa De que eu tava jogando Melhor do que eu costumo jogar Geralmente os jogos Então, em determinado momento Eu até te questionei Se, tipo, tava no mais fácil possível Porque geralmente eu não tenho É... A minha habilidade não me permite Ir tão longe Ou explorar um pouquinho mais Ou entrar, né? Num... Embate E conseguir ganhar um embate Então, eu acho que eu fiquei meio surpresa Eu não sei se é porque eu também tava jogando Em dupla com você, né? A gente tá jogando cooperativo Mas foi uma sensação muito legal Isso pra mim E foi uma novidade, assim Porque é isso A gente tinha uma vez A gente jogou Lego Há muito tempo atrás E a Giovana tinha menos óbito Aliás, aí naquela época Você não jogava nada Que de fim de hoje Hoje você tem os seus joguinhos aí Sim, verdade E aí a gente jogou Lego E ela brigava muito comigo Porque ela falava que eu fazia tudo E deixava ela pra trás E aí toda hora Tem aquele efeito, né? Que um personagem puxa o outro É E dessa vez Eu consegui puxar o Batif Você me deixou Você me puxou Mas ela me puxou um Então acontecia isso Aconteceu muito pouco De um puxar o outro Mas quando aconteceu Uma vez você me puxou Uma vez eu te puxei E aí o jogo fluía Fluía muito A gente conseguia jogar muito junto Isso que ela falou Do combate também é muito legal Porque Difícil Difícil De novo A gente jogou no normal, tá? O jogo deu cinco dificuldades pra gente A gente jogou na dificuldade média É como a gente fala O jogo foi pensado pra ser jogado no normal Todo jogo foi pensado Nenhum jogo é pensado pra jogar no difícil Difícil é aumentar o desafio Da pessoa que tá achando aquilo muito fácil Então a gente jogou no normal Que era a terceira dificuldade Dessa cinco E é isso que a jogada falou Tipo, ela A gente tava efetivamente Trabalhando juntos Sim Pra as coisas acontecerem Né? Então, pô Tinha uma porrada de bichos Às vezes era cinco, seis, sete inimigos Em cima da gente Você tava matando uma parte dos inimigos E a outra parte Eu não tava sobrecarregado de função Tavam os dois Devidamente carregados de obrigações E que isso é legal, né? Tem um diferencial ali De equipamento De armas Tipo, tem um A gente pode falar? Pode, pode falar Porque tem um carrinho De cachorro quentes Sabe? Isso é muito legal Cachorro quentes Ou cachorros quentes Ou cachorros quentes Manda aí nos comentários Não, para tudo que eu vou ter que pesquisar Não, não dá para não O pessoal vai falar nos comentários Enfim Tio carrinho É isso mesmo E é muito legal Porque tipo assim Enquanto um vai ter Cachorros quentes Cachorros quentes É, porque tem o hífen Tem o hífen Composto Então tá bom Ela cravou Eu prefiro deixar na dúvida Eu acho mais seguro Enfim E aí tem isso Porque tipo assim Pô, se um tá com a bota de pular Tinha uma botinha que dava um pulo duplo E jogava fogo na galera Mas o carrinho de cachorro quente Ocupava esse slot Então a gente tinha que cada um pegar um item Não tinha opção de Uma pessoa pegar tudo Né? De novo Quando eu vou fazer meu review Provavelmente eu vou jogar mais solo Do que a gente vai jogar juntos A gente até pode jogar juntos Mas eu vou jogar mais Então aí eu Eu posso levantar depois Tipo assim Pô, se isso atrapalha Quando você vai jogar sozinho Mas em um duplo Foi muito legal Né? Então eu tenho uma pergunta também Você acabou suas perguntas? Pode É, você que Eu que perguntava Você respondia Vai lá Ah, eu mudei Eu sou assim Eu sou entrevistadora Como que foi pra você A experiência de combate? Então Existe uma limitação Do que você pode fazer no combate E eu acho que é por isso que é legal Por isso que ficou bacana De jogar junto Não dá pra eu jogar sozinho Não dá pra carregar sozinho Eu acho que o jogo deve balancear Quando você joga sozinho Mas existe uma limitação Do que eu posso fazer Não tem como Pelo menos jogando em dupla Eu não joguei sozinho Mas jogando em dupla Não dava pra eu carregar um combate sozinho Tá ligado? Tipo, eu tinha que Eu precisava de você E aí você apareceu Que isso ia ser legal Porque Ah, isso foi fofo Então Isso é muito bacana Então a gente Conseguiu seguir o mesmo ritmo do jogo E na hora do combate Era isso, tipo, beleza Talvez eu tivesse que matar dois inimigos E você matasse um algumas horas Mas Não tinha como eu matar três sozinho Sabe? Aí eu me senti importante ali Eu achei que eu tava ajudando mesmo É O pessoal vai dizer aí nos comentários Vai olhando É que eu não sei Que vocês são gamers, né? Gamers É Mas eu me sorcei nesse dia Tá Aí outro elemento Que eu achei muito legal E aí É mais É uma Prospecção do futuro do jogo Porque normalmente Os jogos de drag Eles tem um negócio de capítulo E tem uma rejogabilidade muito alta E tudo É O que acontece é que A gente tem uma base Eu não sei se outros jogos do Lego tem isso Eu não lembro Dos jogos que eu joguei eu não lembro Mas a gente tem uma base E essa base Conforme a gente vai terminando os mapas Ela vai liberando lojinhas Brincadeiras Então teve uma missão lá Você lembra? Ah, faça um banquete Então a gente teve que mudar a decoração De uma casa Que tinha lá E a gente colocou uma mesa de comida E a gente fez um banquete E concluiu essa missão Então você tem uma vila Eu acho que isso é muito legal Sim Eu acho que tem uns jogos do Lego Que são muito complexos Eu não joguei esses Tem jogos que são até mais genéricos Que é tipo Todas as peças do Lego Tem tipo Marvel Tem umas loucuras Talvez a gente não tenha explorado Porque realmente Esse tem missões Você desbloqueia um mural Que vai ter uma série de missões E que você vai fazendo Isso é muito legal E aí a vila vai mudando Isso é muito maneiro Então tipo assim Você faz upgrade no muro da vila Você muda E isso vai influenciando a gameplay A impressão que dá Não dá pra saber Porque a gente não chegou tão longe Mas a impressão que dá É que isso é uma baita imersão Na construção do ambiente Certo? Sem dúvida Mano Posso te falar? Foi difícil gravar isso? Não foi difícil Foi tranquilo A gente acha que tá bom Ah, eu gostei muito Eu acho que de novo A ideia aqui é mais Ser uma conversa Porque a gente sabe Que as pessoas são apaixonadas Por Lego Jogam todos os jogos E tem os novos jogadores De videogame Que acabam entrando nisso Porque é bonito Porque temáticas muito boas E essa temática Eu acho que a Horizon Também é uma temática Que é muito boa O jogo sai Playstation 5 E Switch O que é bem legal também Ele sai pra Nintendo Então enfim Toda essa junção de coisas Eu achei muito legal Eu tô bem empolgado pro game Tudo bem de novo A experiência é sempre muito suspeita Porque é muito legal Ir no escritório da Playstation Aí eles recebem a gente Aí a gente tira foto Nas coisas Então assim Isso nubla um pouco A nossa visão mais crítica Porque é muito divertido Ir lá conversar com o pessoal E tudo Mas a experiência do jogo Na minha opinião É muito boa Muito positiva Eu acho que ele vai ser Um jogo extremamente Bem avaliado Mas considerações finais Geovaninha Estou na expectativa Eu quero jogar mais Gigi Gamer é isso? É isso Quer jogar mais? Então tá bom Vou abrir meu canal É isso gente Então se vocês tiverem dúvidas Mandem aí A gente pode conversar mais Também no meu Instagram A gente gravou um pouquinho Da gameplay Mas a gente preferiu Eu acho que é mais legal A gente conversar aqui E passar essa impressão pro pessoal Pra não ficar cansativo Mas é isso Gostou? Deixa um comentário Like Instagram Arroba Giu Moretti Se quiserem saber mais É isso Beleza? E a gente se vê Quando o jogo lançar Muito obrigado Playstation Sejam pelo convite Foi incrível Beijo